Olá a todos, começando mais uma gameplay e hoje trago pra vocês um jogo bem divertido e de passatempo, bem leve, bem de boa, que você pode jogar com a mão, que é o Flip. Eu vou falar um pouco sobre ele pra vocês. Prepare-se para tornar-se o melhor Flip Jump. Embarque uma aventura emocionante no jogo de Flip Jump, baseado em física número 1 do mundo. Agora disponível para seu dispositivo móvel. Nesse jogo você vai voar alto como seu anotador, executando frontflips, backflips e saltos ainda mais complexos de alturas impressionantes. Você não estará apenas pulando de empenhascos e plataformas frágeis. Esse jogo leva você a vários locais, desde praias, ensolarados, até arenós e até mesmo no alto de árvores. Então gente, eu vou trazer esse jogo aqui, é bem simples, não é muito grande coisa, quase não tem propaganda, acontece de abrir algumas propagandas, mas assim, não é muito demorada, muito chata, dá pra cortar. O jogo assim, é bem simples e fácil, mas eu não consegui fazer muita coisa, porque tem que ter o tempo certo pra você segurar o botão pra virar e quando você erra, ela acaba se machucando no chão, se esborrachando no chão mesmo. É até engraçado de ver o dia que ela cai e tal, mas assim, é muito difícil de conseguir ficar em pé. Às vezes eu consegui até cair de lado, o problema é que daí ela vai, funciona pra frente, pro outro lado e acaba batendo nas paredes. É um pouco engraçado de ver isso, tá? Tem bastante jogos assim na Play Store, são vários estilos desse jogo assim. Eu joguei alguns numa época, mas eu não gostava muito não. Esse daqui eu achei até mais engraçado, pelo menos, quando vê se ela se machucando. O jogo é esse, não tem muito o que falar, muito o que mostrar, é bem simples mesmo. E até você modifica o personagem, é aquele jump que ela tá usando ali e também alguns obstáculos também que eu percebi ali. É bem interessante até, demora acumular pontos, mas com certeza se vocês jogarem bastante vão conseguir. O jogo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado, vou trazer mais jogos daqui a pouco. Então curta, ative o sininho, compartilhe nas redes sociais e grupos. Até a próxima e tchau! E aí